Brasil! Seja muito bem-vindo ao segundo episódio da segunda temporada do X. E aí, quem que é o X? Quem que é? Mas antes de eu começar aqui a falar, Camila! Oi, gente! Eu sou Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Estamos aqui com a família Loures. Será que hoje teremos a resposta do X sobre a volta da Glenda? Esperamos, né? Não sei. Parece uma coisa, né? Tipo... Parece. Realmente a falta, né? É. Bom, se você perdeu o primeiro episódio da terça-feira, começou a segunda temporada do X. Temos regra nova que é terça-feira, temos dia que sexta chute, então hoje a gente vai chutar. Eba! Vamos chutar, todo mundo! No primeiro episódio, o X não correu atrás da gente. A gente só conheceu ele, viu ele de longe. Foi emocionante. Estava ansiosa pra segunda temporada. Se você não acompanhou a primeira temporada, assista. E se você acompanhou a primeira temporada, mano, vem viver essa segunda temporada com a gente. O X é um jogo onde tem uma pessoa que vocês conhecem, porque já passou aqui no canal. E a gente conhece também, né? Até porque, né? Já passou no canal. Então, a gente tem que descobrir quem é essa pessoa. Não podemos encostar no X e nenhum X encostar na gente, senão a gente é eliminado. Por isso a gente foge. Por que a gente tem medo? Por isso e por que uma pessoa está mascarada. O X não é um monstro, o X é uma pessoa. Porém, esse é um jogo onde a gente é detetive e a gente tem que descobrir quem é o X. E a gente está concorrendo ao prêmio de melhores detetives do ano. Sim! Dessa vez nós vamos ter que honrar o nome. Dessa vez eles vão amar, não vai deixar pra vários. Imagina a gente chegando em premiação e isso é engraçado. E estamos aqui, ó, com as nossas pulseirinhas Camila Loures, 24 horas. Amor! Coragem! Força! Devontade! Yeah! Vamos descobrir quem é! Somos Power Rangers, Scooby-Doo's. Somos os detetives, a família Loures. E você também pode adquirir a sua pulseirinha comprando livrão na pré-venda. Meu livrão, gente, é muito legal. Livrão interativo. Tem jogo do erro. Tem muita coisa legal. O link vai estar na descrição. E também na descrição do vídeo vai ter datas da turnê Família Loures, onde a gente vai ir pro Brasilzão. Então, se é na sua cidade, se é uma data que você pode, já adquira o seu ingresso. E se não tem ainda a sua data, aguarde. Fica de olho, porque quando sair a sua data, pra você não perder. Fechou? O livrão tem uma dica extra do X. Isso, já tô esperando o meu livrão chegar, pra gente saber qual é. Então, adquira o seu também, pra você saber essa dica, anotar com a gente tudo aí, todas as informações, pra gente descobrir isso juntos. Nem a Camila sabe dessa dica do livrão. A pulseira é muito legal, não tem como você adquirir depois, porque é somente na pré-venda do livrão, beleza? Então, é isso, Camila. Chegou a hora de eu partir, né? Chegou a hora de eu ir embora. É isso. Lembrando que o X não é um monstro. O X é uma pessoa que a gente mascarou. Só explicando, mas é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Tchau pra vocês. Tchauzinho. Bom, gente, sempre tem um comentário, sempre tem alguém que acha que isso é uma farsa. Não é. Mano, imagina você jogar um jogo, Banco Imobiliário, imaginação, já sabendo quem vai ganhar. É paia. Então, a gente entrou nesse jogo pra jogar, pra saber, pra gente descobrir mesmo. É muito legal ser detetive. É muito legal. Não, mas o que é pra negócio é desconte, né? É. Desconte-conte se o cara vai te pegar. E se não correr, não tem brincadeira. Justamente. Então, tipo assim, a gente tá jogando um jogo, isso não é combinado, a gente não sabe quem é o X. Meu irmão é a produção que sabe. E a gente tenta... Por que vocês não trancaram? Gente, tá de roupa nova. Obrigada, obrigada. Gente, olha o tom de pele, olha o tom de pele no pescoço. Olha o tom de pele. Obrigada. Você já quer que a gente leia aqui na sua frente? Gente, trocou o look. Trocou o look, tá? Trocou o óculos. Tá chique. Meu Deus do céu, ele tá me observando muito. Então, observe tamanho, altura. Aham, aham, aham. Isso, isso, observa a altura, gente. Eu tô abrindo. Fico olhando pra um X que eu vou abrir essas dicas. Não sei o que é dica, se é papel. Dica não era, porque a dica é texto. Sobre a volta da Glenda, me chamem no WhatsApp depois de escolherem a oferenda. Oferenda? Eu decidi me divertir hoje. KKKKKKK. Ai, ridículo! 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 Eu te odeio! Eu te odeio! Eu te odeio! Vim ajudar vocês a descobrir quem é o novo X. Ah, então eu te amo, então eu te amo. Oh, bem o que você falou, Luiz! Bem o que você falou! Mano, Luiz, você é um ótimo observador. Você é um ótimo observador, mano. Pelo pescoço e pela orelha, velho. Deu pra ver. Ah, velho. Minha orelhinha fica aparecendo, velho. Gente, se você não assistiu a primeira temporada, assista, porque é incrível. Mas você já vai assistir sabendo quem era o X da primeira temporada. Era o Igor. Ele era o X da primeira temporada. Mano do céu, mano do céu. Eu vou trancar. O que a gente fez? Por que a gente errou? Caramba, velho. Bom, você vai fazer parte dos The Beatles. Ele poderia ser mal de se juntar com o novo X, mas ele quis. O SX é o detetive. Parece da hora. Tem uma pessoa que sabe como é seu X, então vai ter mais informações. Sim. É verdade. Vocês enxergam bem? Mais ou menos. Olha, isso é uma boa pra gente. Né? É uma roupa correira. Ai, meu Deus do céu. Olha aí a máscara de decoração. Isso é a produção do Roubar da Gente. Mas deve ser de... Não é do X de verdade, porque o X de verdade ainda tá aqui, né? Meu filho, por isso que ele tá com essa roupa. Bem que eu tava achando estranho com o outro luquinho, né? É. É um X que tá de férias. O primeiro episódio, Igor. Te atualizando aqui, já que você é do nosso grupo agora. Tá ali a nossa pastinha. Se você não assistiu o primeiro episódio, gente, assista que a gente apresentou o QG novo, tá? E a gente vai mostrar aqui agora pro Igor. A gente tá pedindo a Glenda de volta. Provavelmente hoje ele vai falar da Glenda. Já saiu de novo, velho? Manda aí no WhatsApp, ele falou. Verdade, mas olha só. Ah, é, tem outro papel. Olha só. Vocês não acham estranho a oferenda e o Igor tem acabado de entrar lá? Então, aqui, ó. Vamos abrir isso. Verdade. Deixa eu ver, vai. Boa noite, meus queridos subordinados. Nossa. Conseguiram algum avanço na minha dica no último episódio? Bom, eu deixei o melhor pra hoje. O que que significa, cara? A gente só sabe que a pessoa levar o seu bolivão. Nossa, é do cachorro. É o cachorro, mano. Vamos lá. Bom, deixei o melhor pra hoje. Uma nova regra especial da nossa segunda temporada. Seguinte, cada semana será escolhido uma pessoa com uma oferenda pra mim. Oh, louco. Isso mesmo. Uma pessoa que vai ter que passar por poucas e boas por toda a equipe. Oh, louco. Alguém vai ter que se dar pela equipe. Obrigado. Eu escolho o Igor. Ah, não, não. O Igor é muito medroso. Obrigado. O Igor é muito medroso, velho. Vamos lá. E quem vai escolher essa pessoa? Vocês. Vocês vão se juntar e escolher a oferenda da semana para mim. A oferenda vai ter que usar o roupão durante o episódio. Bom, é isso. Hahaha. Vamos nos divertir muito. Hoje vocês terão a primeira oportunidade de chutar um homem. Bom, tira aqui, ó. Deixa aqui pro povo tirar o print, caso eles estejam anotando também as dicas do X lá de casa pra ajudar a gente. E já aguarda aí na nossa pastinha. É o seguinte, hoje não temos dica, hoje temos chute. Essa questão da oferenda eu não entendi tanto. Fernanda, manda o WhatsApp pra ele perguntando sobre a Glenda, o que que aconteceu, o que que ele decidiu. Temos que decidir alguém pra essa tal oferenda que eu ainda não entendi. Ricardo quer mandar o Igor. Quem que foi que o X mandou? O bobo da semana? Nossa, o bobo. Pesado, pesado. Pergunta assim, podemos escolher o novato? Ah, o novato tem pra ver se você vai entrar mesmo no grupo. Pera aí. É uma prova, é a prova de fogo. Prova de fogo. A saudade não se conquista, assim. É, poxa. Não tá fácil assim. A Glenda, nós tô tendo que entender aqui, ó. Pergunta aí, pode ser o novato? Tá digitando. Ai, meu Deus. Tô tensa, misericórdia. Eu tô muito tensa. Ih, parou de, parou de digitar. Não mandou nada. Ai, tá digitando de novo. Eita, eita, eita. Meu Deus. O bobo da semana será perseguido e enfrentará alguns desafios. Ele não. É, se safou. Tô safou. Se safou. Não, mas eu vou ter muita... Gente, será que ele não veio sabendo coisa, não? Tá muito sorridente. Tá sorridente. Deixa eu morrer, velho. Estou de volta com você. Ah, agora do lado de cá, né? É. Por isso eu quero as pessoas. Como? Por isso eu quero as pessoas. Você que falou que não pode ser o Igor, uai. Bom. Posso sugerir? Pode sugerir. O que vocês acham da gente tirar ações? Eu acho ruim. Tirar ações, você acha ruim? Acho ruim. Por quê? Eu tô mal hoje, eu não tô legal não. Então pera, então pera. Eu posso falar uma coisa? Eu acho que pela pulseirinha roxa, que significa velocidade, você tem que estar essa. Sabe por quê? A gente ainda não... Ó, vou te explicar, Lu. Vou te explicar. A gente ainda não sabe o que é essa prova de fogo, o que é essa oferenda. Correr. Se for correr, você é velocidade, você consegue fugir, você consegue pular os lugares. Entendeu? Aí a gente entender o que é, vamos supor, que é uma coisa mais voltada pra força. No próximo, o Ricardo entra. Eu não queria concordar, mas infelizmente eu concordo. Você concorda? Você concorda? Infelizmente. Não é que eu tô querendo te jogar pra escola, você sabe que eu vou te defender. Mas é porque nessa primeira, mano, você, você, mano, acho que você é o melhor. Não, mas eu entendi. Eu entendi, eu concordo. Eu concordo. Eu concordo. E o Ricardo é o Pedrozão. E vocês não correm quanto eu, justamente. Então, Luiz, coloque o roupão, pois você... Eu sou o líder. Você é o líder ou o bobo, né? Como diz o Chico. Cada um com sua perspectiva. Isso aí. Na nossa, você é o líder. Isso. É o líder. Uhul. Eu sou o líder. Uhul. Isso tudo só, meu irmão. Encorajando, né? Bom, gente, já vai deixando o seu like aí no segundo episódio do X. 100 mil likes. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, faça a maratona, Camila Loures. Lembrando que X é toda terça e sexta. Se você perdeu, assista. E fica ligado pra não perder, mano. Porque cada episódio é uma sensação nova. É um episódio novo. Enfim. Fechou? Manda pra Geraldo, seus amigos, acompanharem também esse jogo, essa série que é tão incrível. Vamos lá? Você tá vestido? Agora eu acho o seguinte. Eu acho que a gente tem que sair daqui. Nada vai acontecer se a gente ficar parado aqui. Na real, nós temos que jogar o Lulu pra fora primeiro. Porque esse cara... Ah, ele é o bolo, ele é o cavalo de Troia. É o cavalo de Troia. Na história, na história, ó, pra você ver, tá vendo? Olha, eu vou passar poucas irmãs e sem esperança aqui. O brincadeira tá feliz, eu quero ver quando eu for crescendo. Eu quero ver se eu sobreviver até a rodada do brincadeira, sim. Bom, Igor, você, que já foi o X um dia. O que você esperava quando a gente ficava trancada no QG? Você ficava com raiva, tipo, queria vir aqui, ou você falava, mano, esse menino imbecil. O que você acha? Que a gente vai ou que a gente fica? Eu acho que a gente deve ir. Gente, esse menino tá infiltrado. Esse menino tá infiltrado. Ele é o cavalo de Troia. Ele é cavalo de Troia. O X me seguiu no Insta. Olha, o X se segue. Gente, o X tem Insta, tá? X Louros Oficial. Segue nós todos. Ele mandou mensagem. Ele mandou mensagem. Meu Deus, o que ele mandou? Descidam-se rápido. O tempo está acabando. Vou atrás de vocês. Descidam-se. Quem será o pouco da semana? Perguntas. O que você falou? O que você falou? Eu fiz o velho. Fala, fala. Ele falou. Mano, ele falou assim. Não imaginei que era tão assustador assim. Saiu correndo. Quando eu vi, ele tava lá na janela já. Eu falei, é o Luiz? É o Luiz, decidimos. Amigo, boa sorte, tá? Mano, eu não sei. Boa sorte. Pode de boa. Pode de ir. Boca de boa. Levanta. Pronto, aí, falou. É o Luiz? O bobo da semana deverá usar o roupão roxo. Tá usando durante esse episódio e o próximo. Ok. Beleza. Eu sou dois bobos da semana. Duas vezes, mano. É porque semana é dois dias, né, amigo? É. Não, pera. Semana é sete dias. Mas é por causa que de X é ter esse sexto. Então é dois episódios. Abre, abre, abre. Eu acho que ele não vai estar tão perto da gente. Igual quando esse aqui entrou fingindo o X e X. Falei, muito de perto. Não é possível. Ele vai ver tudo. Ok. Durante esse episódio, o próximo. No episódio de hoje, ele vai ter que pular na piscina e jogar farinha em cima depois. Estou na sauna assistindo. Ele tá na sauna. Vamos descer rápido. Vamos, vamos, vamos. Antes que ele venha pra cá pegar a gente, gente. Espera, espera, espera. Vamos conferir. Vamos conferir. Opa, opa. Foi. Foi. Foi, gente. Gente, ele continuou falando. Aqui, ó. Aqui, ó. Caso contrário. Eu mandei isso aqui, ó. Mas que audácia, jovem. Caso contrário, ele será eliminado. Vamos lá. Luiz, de boa? Pra piscina? De boa. Só que eu quero trocar de churro. Será que vocês vão lá comigo ali, né? Vai, vamos, vamos embora. Vamos rápido fazer isso. Corre, senão ele vai ficar revoltado que a gente tá demorando e vai te eliminar. Ó, troca de roupa. Eita. Troca de roupa enquanto eu vigio se ele tá na sauna mesmo. Sim, ele está na sauna, gente. Tô vendo o pezinho. Tô vendo o pezinho. Ai, misericórdia. E mexendo o pezinho ainda, olha. Oi. Ah, sim. Passa aqui por fora, vem. Olá. Olá. É isso, isso, isso. Vai, vai. Perguntei pra pular com o roupão. E ele falou sobre a Glenda? E sobre a Glenda, vocês saberiam em breve. Saberão. Ele errou. Gente, é uma pessoa fina. É uma pessoa muito fina e magra. Magra, hein? Não, é uma pessoa magra, Fê. Olha, uma pessoa magra. E alta. Uai, gente, eu ouvi nisso. Tá parecendo, né? Magrinha, assim, retinha, assim. Eita. Ricardo, Ricardo. A gente tem dois X. Eu tô com ele. Eu também, nada me tira na cabeça que vai ter dois. Eu acho que vai ter três vezes. Porque esse tá diferente do primeiro. Esse tá diferente do primeiro. Tá diferente do primeiro. Você achou? É porque a gente tava vendo de cima, né? É, a gente tava vendo de cima. Lembra o primeiro episódio que a gente viu ele? Uma vez? Ai. Gente do céu. Ele faz graça, viu? Vamos lá, Luiz. Pule na piscina. Com roupão ou não, ele tá bom? Ele não respondeu. Cadê a farinha? É, ele vem aí. Tá aí? Com roupão ou não? Com roupão? Não. Ok. Tira o roupão. Força, guerreira. Tá gelada? Tá, tá. Hã? A farinha depois ou não? Depois, depois. Força, guerreira. Poucas e boas. Vai por poucas e boas. Oi, gente. O X tá querendo zoar com a nossa cara nessa segunda temporada. Eu peguei isso. Eu não sei vocês. É isso. Não sei vocês. Bobo da corte aí. Ele tá querendo. Ele tá chamando a gente de bobo. É, vai, Luiz. Vai lá, meu cara. Pô, sorte. Tá desesperando. Ele tá revoltado, tá? Pô, esse é menos amor com a gente, né? Eu não vou nem colocar o penalti. Nossa, Igor. Saudades de vocês, o X. Não, velho. É muito legal o X. Nada contra você, Novos X. Mas estamos com medo ainda, entendeu? Ainda não pegamos intimidade. Vai, Luiz. Ah, ele bateu palma. Gente, é muito debochada. Ele tá rindo por dentro. É muito debochada. Ele tá rindo por dentro. Eu acho que é mulher. Nada me tira da cabeça que é mulher. É mulher. Tá com que ele tem mulher. Olha lá, olha lá. Ele tá muito esperando. Vai. Deixa eu descobrir quem é você, não, tá? Você vai jogar? Pode, vai. É em cima da sua cabeça. Olha, Ricardo. Olha. O Ricardo, olha, você vê que eu tô otário. Nem parece que é do seu grupo. Olha, Ricardo. Olha isso. Aí ele jogou no direito mesmo, hein? Ah! 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 Dica! Que isso? Ih, ele tá rindo, gente. Tá rindo. Não tem dica hoje? Hoje não tem dica. O que que é? Se o Insta da turnê Família Loures bater 200k, a Glenda pode voltar no próximo episódio. Será que o público quer mesmo a Glenda de volta? Beijos do X. Entrem, entrem aí no perfil do turnê Família Loures. Vocês vão ver quanto que tá atualmente. Aqui, olha. 179. Gente, tá quase. Tá quase. Vamos bater 200 e tá lá. Manda o Instagram pra geral, pra Glendita estar de volta nessa equipe maravilhosa. Bom, o X tá lá, gente. A qualquer momento ele pode correr. Ah, ele tá dando tchau. Ah! Tchau! Tchau! Gente, vocês repararam que ele não fez o cumprimento hoje, assim? Hoje ele tá de mau humor. Ele não fez esse cumprimento. E ele... Ah! Ele tá debochado. O que é isso? O que é isso? Ela acaba o X. Fez? Ah! Só porque eu falei, né? Olha pra você, Igor! Ah, agora você não é mais do grupo dele, não. Para com isso. É verdade, X. Mas você não pode me pegar, não, tá? Tem afeto. Não crie. Cortou o coração. Ó! Cortou o coração. O que é isso, X? É bom que não crie o afeto. Luiz, vem pra cá. Vou pegar uma toalha pra você. Vamos correr pro QG. Antes que esse X saia daí, corra atrás da gente. E vamos esperar o Filipe pra gente chutar quem é o X. Ah! É o moleque! É o moleque! Arrasou, amigo. Arrasou. Você é demais. Bom, equipe reunida aqui, ó. Atrás, ó. Uh! E aí? Já tem o chute do dia? Temos. Fute da semana? Temos. Qual que é o chute da semana, Camila? Bom, eu diria que pouco provável, né, Ricardo? Pouco provável, mas a gente vai sentar de primeira. Aquele que eu tô fazendo aqui. Não, mas foi pouco, pouco. Não, muito pouco provável, porque é uma pessoa que tá entrando nova aqui no canal. É recente, né? A dica não é uma dica tão, tipo assim, tipo, animal favorito, sabe? Não quer dizer que a pessoa pode ter um cachorro. Tá escrito animal favorito. Animal favorito? Só que aí que tá, eu não sei se pode ser, se a pessoa tem esse cachorro, enfim. Mas, pelo que a gente viu desse episódio perto, porque no primeiro tava de longe, do alto. Nesse episódio, uma pessoa magra, alta, um pouco parecida com o Vini, a gente quis falar a irmã do Vini, a Brenda, que é recente no canal, por isso que a gente acha que é pouco provável. Mas, a gente só tinha ela no pensamento por enquanto. A esperança é o seu que morre, vamos lá. E aí, fiquem para o próximo episódio, que vai ter dica, e quem sabe vocês chegam mais próximos daqui dois episódios, beleza? Fechou. Terça-feira é o próximo episódio, família, então fica ligado, desculpa desapontar, mas a gente sai, não tira ela de mente. Pode nem ser mulher, a gente tá muito com o pensamento de que é mulher, mas enfim. Se inscreve no canal, deixa o like, até o próximo episódio. Felipe, uma dúvida, o Igor vai estar com a gente pra sempre? Alguns episódios. Olha, não. É, é presença, presença VIP. Presença VIP. Com culpada demais, né? Quem der. É isso, família. Espero que vocês tenham gostado aí do segundo episódio. Acompanhe o novo jogo, a segunda temporada desse jogo, nessa série incrível do YouTube. X. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.